A Polícia Militar apresentou aqui na Delegacia Regional José Dionísio Simões Filho a informação que ele estava quebrando as porteiras no Sítio Alecrim, Zona Rural de Caruaru. Ele está aqui nesse exato momento na Delegacia, dando depoimento à Delegada Lúcia Custódio e também ao Comissário Edivaldo. Você estava perturbando lá no Sítio Alecrim, quebrando as porteiras lá? Que gota é isso? Eu mandei quebrar a c****** toda, eu comprei, paguei, e o cara vai te ver na bala, vai entrar na bala, rola tudo. Pô, tu estava dizendo que tu tem quantos anos, rapaz? Vou fazer 21 anos agora, quer dizer... Vira não, rapaz, cabelo branco, rapaz, tu tem mais de 40. 40, rapaz, meu pai não tem 35 ainda? Sim? Oi? Meu pai tem que ter muito mais do que tu. Tu tem quantos anos? Eu? Eu tenho 33. Já, rapaz, mas vai que eu meio muito então. Eu sou mais velho que tu, é? É, eu não sei doendo com a família. Que conversa da gota, tu bebeu esse muito, foi? Eu bebi uma porra, nem comia comida ainda. E que conversa da gota foi essa, quebrar essas ponteiras lá? Eu bebi pra botar outra nova, pra entrar, fazer a zenada do sal, entrar lá. Tu mora lá no sítio, é? Moro, vou lá, vou dar uma chaca pra comprar, pra dar pra uma mulher minha. Pra tu comprar? É. E é, rapaz, e por quê? Endoidasse lá, quebrasse tudo, por que isso? É porque eu não sabia qual era a casa que eu domino, entendeu? Aí tinha uns cabas safados lá, né? E vadia isso lá a casa, foi? E vadia uma. Aí eu cobre dois tiros, um cai e outro cai na outra ponteira. Fuzila tudo lá e deixa a mulher, a mulher que tiver com uma chapa pode quebrar também, eu não quero não. Rapaz, tu ainda tá meio, né? Tô meio de uma delada na cabeça. Por causa da bebida, foi? Eu vou... Bebeu a suque, bebeu a suque. Trinta litros de caparina. Quanto? Trinta litros? Trinta litros, que nem bebe leite. Eita bicho, foi aquela da gota, não foi? Foi não, isso aí eu vou começar a bater ao sítio do olho. Foi, não é? Só pra tirar o sítio do olho? Foi. Perdi o carro, não sei onde, já falei, tá fazendo um serviço lá no Jucutibá, lá perto do bolo. Não fomos presos alguma vez, não? Mais de trezentas. Matar delegado de caba safado, de ladrão, já matei mais de mil. Mas você matou nada, ninguém, rapaz? Não matei nenhuma vez, pegaram fogo com a cadeia, pegou fogo e fizeram uma creche. É o que? A claridade, né? Tá com os olhos meio remalados. Eu tô com os olhos meio diventados mesmo, porque... Agora vai deixar, desce a gachaça, não vai? Vou, o melhor bar que tiver aqui em Caruaru é o da gente, beber agora. Mas vai beber, saindo daqui. Vou, agora que eu vou dar o rapaz de caba safado, rapaz. Não, rapaz. Tá pegado, apoiado. Agora, sempre quando bebe, sempre come alguma coisa, né? Não comi mais nada, tá com mais de três vezes quando come. Só bebendo? Só trabalhando, ó, bebe o caralho, rapaz. Você não tava vendo, não, que trabalha, não? Você tava dizendo que tava bebendo, rapaz. Eu parei a bebida, rapaz. E não foi bebendo, não? Não, vou chegar aqui. Você não disse que tomou mais de trinta? Mas já faz mais de dez anos que eu bebi essa bebida, rapaz. Mas você disse que bebeu ontem e foi quebrar a tuteira, rapaz. Eu sei mais de que foi pra uma p***. E agora, e agora? É? Vai-se embora. Pois é, rapaz. Tá sempre liberado. É com você, Adilson.